Bom dia meu povo, vocês estão bons? Se vocês estão bons, estamos com a famiagem toda hoje Bom dia povo Fala bom dia Luna Eu tenho vergonha Luna, olha aqui, fala bom dia pra galera Fala bom dia a Dudinha Bom dia gente Galera é o seguinte, nós já estamos na cidade de rodeio na verdade Quase divisa com o Timbó Porque hoje é o grande dia Nós viemos buscar o nosso motorhome Será como que ficou Deve ter ficado, já estou vendo ele aqui de longe Por isso que eu resolvi gravar Já estou vendo a clarabóia aberta Vamos lá ver como ficou Vamos dar uma olhada Olha lá onde ele está, o piloto de ventre estacionado Faltou um lacinho vermelho em cima dele Verdade, um lacão Ele é tão novo assim Olha aí Olha o piloto de ventre Por onde está Na PS motorhome Olha aí Vixe, está fechado Será que é surpresa? Vamos lá ver como ficou Aí galera Bom, por fora Trocou Por fora continua a mesma Não, olha lá Os ledzinhos de cima lá foi trocado Nós vamos mostrar ele por dentro Pra vocês verem como que ficou Por fora ainda a gente não vai mexer Na parte de Por fora que eu falo É na parte De funilaria, né Mais pra frente só Mas vamos mostrar ali Pro lado de dentro ali Como que ficou ali Vamos ver Vamos esperar Vamos esperar o Luiz aí mostrar Pode entrar já Luiz? Vamos ver Olha aí Meu Deus, cara Nem é o mesmo motorhome Mas não é mesmo Olha aqui Um quadrinho Olha isso aqui Cara Meu, que luxo que ficou Olha o quarto Como que ficou Caramba Olha aí Tudo branquinho Olha aí Acabamento em volta da janela Olha o ledzinho Olha isso aqui Não tinha Isso aqui não tava no combinado Olha aí O acabamento Tudo em volta Olha aí Que massa Olha os armários Tá molhado Olha Meu Que top, hein Que top mesmo Que fizeram Um belo trabalho Ainda falta fazer Algumas coisinhas Colocar puxador Essas coisas Que a gente ainda não Não colocou Que não comprou ainda Pra colocar, né Olha os armarinhos Tudo refeito aí, ó Clarabóia nova E essa clarabóia aí Que não tava no script Também, ô Luiz Eu botei essa clarabóia aqui Porque Pra quem dorme aqui Senão fica muito quente, né Cara Aí aqui, ó Ela Que é digitalzinho, né Ah, olha aí Aqui ela tá Exaustando, né Aí você aperta no reverse Aqui ela vai parar automático, né Essa clarabóia é muito boa, cara Ela vai Se eu apertei no reverse Ela demora um pouco Ela vai parar Ó, ela parou Daí ela reverta, né Aí ela puxa o ar pra fora É que agora ela tá ventilando, né Ah, ventilando É, daí você quer que ela puxa Ou você aperta no reverse Aqui aumenta E diminui a velocidade, né Porque ela tem iluminação individual Um ledzinho Um led de 12 volts Aqui tem duas tomadas, né Lá também tem mais duas Essas tomadinhas 220 Aqui tem Aqui a arandela, né Aqui é o led Ó, esse led ficou massa aí, cara Arandela individual Aqui Aqui embaixo tem aquela tomada Que pediu pra geladeira, tá Ah, sim Ó, ligou, acende o led Sinal que ela tá ligada, tá Aqui, o que que é isso aqui Aqui, ó Quando você tá em led externa Que for, né Indiferente Lá 110, 220 E eu tenho o conversor Quando você não tiver conectado Na rede externa Ó, eu vou desligar aqui, ó Apagou tudo Certo Agora eu vou ligar aqui Você tá sem a rede externa Você tá só no inversor agora Tem um inversor de 1000 watts Aqui debaixo, eu coloquei Ah, você colocou o inversor aí 1000 watts A direção da senoidal pura Aí você tá só no inversor agora Tá só nas baterias Ah, tá só nas baterias Tá E no zero é desligado E aqui na Rede externa A diferença lá fora tá 110 ou 220 Cê tá na rede externa E aqui Esse marrom aqui, ó É só dessas duas tomadas, tá Tem aquele inversorzinho pequeno Que você trouxe Certo De 400 watts, né Ó, ele já ligou lá dentro É dessas duas tomadas aí É, ele funciona só no inversor Essas tomadas aqui É só pra uma coisa bem Bem pequena de 110 Certo Não pode passar Essas outras aqui Ela funciona no inversor Que você colocou? São, todas as tomadas Todas funcionam no inversor Todas É 1000 watts ali, né 1000 watts 1000 watts De pico é 1500 Certo Aqui os disjuntores Tem todos aqui Eu vou ligar a bomba O 1 e o 2 Sempre ligado Até anotei aqui, né Que é da placa solar, né Que é do sistema solar Aqui que faz O 3 é a bomba O 4 é a iluminada Iluminação 12 volts Que tem algum O LED é 12 O Clarabói é 12, né O 5 é os climatizadores, né Que tá os dois já funcionando Testei Deixa eu até ver O que tá aqui Funciona os dois, né O 6 são as tomadas Tomadas de iluminação O 7 é o microondas O 7 é o microondas Que é 110 Esse microondas O 8 é a geladeira Que é 110 E o 9 é tomadas de iluminação Também Da casa Que nem por exemplo Se eu tô na rede externa Carregando a bateria Que ele tem o carregador de bateria ali, né Tá carregando a bateria Eu posso deixar a placa solar ligada Ou não? Pode deixar ligada Não preciso desligar nada O sistema é inteligente Quando a placa sentir Que a tua bateria tá carregada Ela vai entrar em flutuação, né Ah, tá Quando a gente carregou Tanto ela quanto o aparelho também, né Tá Esse carregador Ele tem carga rápida E carga lenta, né Aí, portanto Qualquer um dos dois Quando eu sentir que a placa carregou Eles vão entrar em flutuação, né Certo E Eu só vou dar assim Tá Foi limpa, foi limpada Foi revisado Ficou dele, tá Ficou zerado, né E essa torneira aqui Não pode deixar de De agradecer aí Quem que deu essa torneira pra nós aí? O Cristian O Cristian e a Denise, né O Cristian e a Denise, ó Deu uma torneira pra nós aí, ó Ó Tem água quente e fria, né Olha que top Só não vai ser água quente Porque desceu do chão de gato Tá desligado, é É Olha aí que massa Os armários Ó, tudo com morcedorzinho Meu Que servição que foi feito, cara Que serviço mesmo Olha aí Até um vaso de flor E uma tequila É Isso aí é pra Isso daqui é pra nós comemorar Você tomar Aqui tem que botar os puxadores só, né Sim, é só os puxadores, é É Ela é com o usador, né Ela vai sozinha, né Certo Só dá um tranco, né Zerado, zerado, zerado Esse motorhome Ficou muito bonito, cara Ficou muito bonito mesmo Muito bonito É, o piso deu pra limpar bastante É isso que eu tô vendo aqui O piso tava bem sujo, cara Que o último fez uma lambança aqui, né O último cara que pegou pra reformar aí E recuperou bastante o piso Por enquanto eu não vou nem trocar ele Nem vou trocar Bem massa mesmo Tem o Márcio aqui também O Márcio que tava responsável aí pela Pela parte de marcenaria aí, ó Pela parte de marcenaria A administração de todo o design O Luiz fez pra nós aqui, ó Ô Luiz, eu quero aqui Deixar o agradecimento da família Piloá Porque um dia a gente vai sentar E vai contar toda a história de construções de motorhome, né Um dia a gente vai sentar E vai bater um papo sobre isso aí É... Ele pegou meu motorhome aqui Cês viram a situação que tava meu motorhome E eu pedi pra ele o seguinte Quando eu fui fazer esse motorhome aqui Eu falei assim Luiz, eu quero fazer só a parte elétrica É... Eu não tenho dinheiro pra fazer o restante Ele disse Não, não, cara Vamos fazer tudo E assim Ele é um cara que Não ficou me falando assim Ah, Rodrigo Preciso de tal coisa Ah, Rodrigo Preciso de tal coisa Não Ele foi O que precisava Ele corria atrás Então isso que é o importante, né De uma empresa É... Não é você O cliente ele quer a solução Ele quer, tipo assim Te entregar um automóvel Um veículo, né Mesmo que não esteja, por exemplo Não é uma coisa que você teria que fazer Mas só que você não Não vai ligar pro cara lá Por exemplo O cara tá lá em Florianópolis Pro cara ter que vir aqui Resolver alguma coisa Sendo que você pode resolver E depois você passa pro cara Né Então acho que o importante De uma empresa Que constrói motorhome Ou qualquer outro tipo de empresa É a solução pro cliente E você Deu essa solução pra nós Eu deixei meu motorhome aqui Numa situação De calamidade mesmo Né Você abraçou a parte de marcenaria Você abraçou a parte elétrica Você abraçou tudo Que tinha que fazer Fez coisas que Além do que tinha que fazer Inclusive o teto Você colocou Você vedou tudo Passou Lona líquida Em tudo Depois eu vou mostrar A parte do teto Lá como que ficou Então assim gente PSN motorhome Galera Faz 17 anos Que você tá no ramo Né Luiz É Vai dar quase isso Vai dar Total Vai dar 12 anos 12 anos Que ele tá no ramo Ele trabalhou numa empresa Grande de motorhome Uma empresa bem conceituada De motorhome E tipo assim É Não adianta a pessoa Ter nome O que a pessoa tem que ter É honestidade A verdade é essa Honestidade Menos de 30 dias Que não faz 30 dias Que você pegou meu motorhome Uns 25 dias faz E teve alguns imprevistos De algumas coisas Que a gente tinha que resolver E tal Mas tá aí ó Motorhome completamente montado Olha aí Top de linha Tudo muito bem feito Lógico Tem alguns acabamentos Que eu que tenho que Assim Que tenho que providenciar Pra fazer Porque que nem eu falei A gente não tinha grana Pra fazer Então foi feito O básico né Algumas coisinhas Alguns catadinhas A gente vai ter que fazer depois Com certeza Mas ó Cara é outro carro Quero deixar meus parabéns aqui O telefone aí Da empresa deles aí Pra o que vocês precisarem E a família Piloá Assina e carimba embaixo Esse trabalho deles aí ó Toda a parte elétrica Feito tudo com Um cabeamento Bom Tudo com disjuntor Separadinho Né Essa peça aqui Uma pessoa falou pra mim Que não prestava mais Não carregar a bateria Tá carregando normal A bateria né Funciona normal Funciona o compressor O carregador Tudo certinho Tá tudo Carga lá Carga rápida Carga lenta Entrada 110 220 Aí você faz a seleção Automático lá Que tem essa travinha Pra não acontecer Nenhum risco De ligar errado Quando tiver no 110 Você vai ter que mudar Pro 110 Se tiver numa área Que é 110 Só vai mudar A chaveta Mas tudo aqui dentro Vai ser 220 A não ser a geladeira O microondas Que é 110 Mas ali é indiferente Se você tiver no 220 Você vai manter no 220 Se tiver no 110 Vai manter a chave no 110 Aqui vai sair o 110 No microondas Na geladeira E 220 Nas tomadas Vai sair normal E se não tiver energia A única coisa Que não vai funcionar Sem energia No caso Vai ser a tua geladeira E o teu microondas O restante Funciona tudo E qualquer equipamento Até 1500 watts De pico Ele pode ser conectado ali Entendeu? Tem um Você pode conectar Um microondas Se ele for 220 Até uma geladeira Ele vai tocar Esse aqui Então Tu consegue tocar Ele não pode passar Claro Tu vai ter que fazer uma soma Eu já tenho um equipamento Ligado aqui Que dê 300 watts Vou ligar mais um Que dá 700 Já deu os mil do aparelho Não pode mais Notebook Celular Ventilador Liquidificador Batedeira Pode descer do sarafo Que ele é mais Que ele ganha tranquilo Mas beleza Deixar o agradecimento Mais uma vez aqui E vamos gravar Ele colocou aqui Pra mim aqui É o sensor de gás Só que tem um sensor Diferente Né Luiz? É Ele é 12 volts Tem essa válvula Que é 12 Aí Quando vazar gás Aqui é um botão de teste É como se tivesse vazado o gás Disparou Já bloqueou Viu lá? Ele fecha o gás Vai lá Depois de novo Lá pra ver Temos que esperar agora Um pouco Um minuto Pra ele Então isso aqui é o seguinte Às vezes a pessoa Coloca só o sensor de gás Aí o que acontece A pessoa sai do motorhome Vai fazer um passeio Dá um vazamento de gás Vai ficar vazando Vai ficar pitando Mas vai vazar gás Né? E aquilo ali não Aquilo ali ele pega Ele tranca o gás Começou a vazar o gás Ele tranca o gás Ó Quer ver? Ó Já trancou Já bloqueou o gás Ou seja Ele não fica vazando gás Ele não fica vazando gás Olha Daí Se continuar pitando Com vazamento Aqui ó Aí você vai puxar Ele não vai vir Ele vai voltar Porque o sensor está acionado Que está pegando o vazamento E aqui essa válvula Ela é manual Se você também vai ficar Fora do motorhome Tu quer fechar Tu vem aqui Tu pode manter ela fechada E aqui a manual Ela está aberta Mas se vazar gás Ela bloqueia É automático Certo O sensor aqui vai bloquear Dá pra usar Quantos sensores você quiser Nessa válvula Dá pra usar Até 50 sensores 20 Todos eles mandam sinal Pra válvula Você pode botar um aqui Um dentro da casa Ah tá Onde quiser pode pôr um Vários sensores Entendi Vai usar vários sensores Entendi Aqui o todo Eu fiz essa trava A trava do todo Que não tinha antes Aqui ó Aí você tem essa Só destrava aqui ó Sim Ela já sai A gente fez a travinha Então é isso aí galera Vamos deixando aqui ó PSN motorhome aí ó Deixar o contato deles E olha aí ó Só a máquina que chega aqui ó Tem esse aqui Tem um outro aqui na frente aqui ó Olha aí Tem mais um aqui ó Em manutenção Fazendo revisão ó Olha aí que top E a gente vai pegar o nosso E partir pra estrada aí E vocês acompanham Nosso retorno aí pra A piúna Olha aí galera Tamo eu e a A Luna né Luna Uma companheira de viagem Se ela não vem no motorhome Ela infarta Aqui já quer vir falar com vocês aqui Já vai pra lá Vai Olha lá ó Motorhome lá atrás E bora pra estrada Bora Logo logo A gente vai viajar A gente vai mostrar pra vocês Logo logo A gente tá na estrada Galera Logo logo A gente tá na estrada Fazendo algumas viagens Aí ó Eu vou falar pro CF 4000 é A bicha é guerreira Meu Deus É top Vambora É galera Nosso motorhome Está de volta Aqui em casa Olha aí Olha aí Meu que alegria De pegar o motorhome de volta Ainda mais pegar todo Todo arrumadinho Todo organizado Lógico Tem bastante coisinha Alguns detalhezinhos Pra gente tá fazendo ainda Que a gente vai fazer Mas agora Aí acabamento Aí eu consigo Eu mesmo fazer Deixa eu só acender Ó Agora tem painel De disjuntor Deixa eu ligar isso aqui Que a gente vai deixar Tudo desligado Já Ligar aqui Ó a placa aqui Carregando 13.5 Deixa eu acender A iluminação Aqui né Ó Deixa eu acender Essa outra iluminação Aqui E a do LED Fica tudo aceso Pronto Ah falta do lado de cá Ainda Deixa eu acender Deixa eu Ai peraí Já acender Do lado de cá Ai Beleza Galera é o seguinte Antes da gente Finalizar esse vídeo Aqui É A gente Vocês viram aí O que a gente passou Né Com esse motorhome Né Um Vamos dizer assim Um amigo disse Que ia reformar Pagamos ele Então praticamente Pagamos duas reformas De motorhome Na verdade Pagamos dois valores Sem poder Sem poder E na verdade A gente não pagou ainda Então eu queria pedir Ajuda de vocês Falta a metade da rifa Pra gente vender Do drone Então se você puder Adquirir um número da rifa Né Se você não puder Pelo menos compartilha É apenas 40 reais É um drone que Faz parte da nossa família Só que a gente tem que Desfazer dele Pra gente conseguir Arcar com esse compromisso Que nós parcelamos Na verdade Aqui Todo esse trabalho Que foi feito pelo Luiz A gente parcelou com ele Então pra gente conseguir Arcar com isso aqui A gente precisa vender O A rifa do nosso drone Porque todo o dinheiro Que entra no nosso camping É pro investimento do camping Então a gente não pode Estar misturando Misturando as duas coisas Entendeu Então é aí Pro investimento Pro camping Então Se vocês puder nos ajudar Comprando um número de rifa É apenas 40 reais Vai estar ajudando bastante A pessoa que Nos deu o calote Desejo tudo de bom Pra ela Quando Quando você anda No caminho certo Deus Providencia Coisas melhores Bem melhor Do que ia ser feito Bem melhor mesmo Então tá aí Beleza Então se você puder Comprar um número de rifa A gente agradece Bastante Tá bom Então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Estamos de volta Com o nosso motorhome Em breve Vocês vão ver a gente Na estrada Que nós vamos viajar Daqui uns dias Nós vamos dar uma passeada Que a gente está precisando Muito disso Então até o próximo vídeo Diretamente de Apiúna No nosso sítio De dentro do nosso motorhome A gente está meio Bobalhado ainda A gente não acredita Que ficou isso aqui Vou colocar um Beleza Então até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau